Sou tristeza, sou tédio E uma folha caída, desprendida do galho Amarela sem vida, a rolar pelo chão Quando o vento persiste, eu me encontro assim E com pena de mim, meu cantar é tão triste Volte aqui meu amor, reerguei-me do chão Me devolva alegria, num alcance de mão Me conduza contigo, cure-me as cicatrizes Retornamos juntinhos, para aquele cantinho Onde fomos felizes Meu amor, minha vida, não demore a chegar Para não encontrar, meu retrato somente Não me deixe rolar, pelo chão sem destino Meu amor, vem me ver Não deixamos morrer, este amor tão divino Sou tristeza, sou tédio, de uma folha caída Desprendida do galho, amarela sem vida A rolar pelo chão, quando o vento persiste Eu me encontro assim, e com pena de mim Meu cantar é tão triste Meu cantar é tão triste, volte aqui meu amor Reerguei-me do chão, me devolva alegria Num alcance de mão Me conduza contigo, cure-me as cicatrizes Retornamos juntinhos Retornamos juntinhos, para aquele cantinho Onde fomos felizes Meu amor, minha vida, não demore a chegar Para não encontrar, meu retrato somente Não me deixe rolar, pelo chão sem destino Meu amor, vem me ver Não deixamos morrer, este amor tão divino Meu amor, vem me ver Eu me deixo até meu filho Obrigado.